A paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o presbítero Michel, estou aqui no canal Semeando Vida, quero estar compartilhando esse meu testemunho a todos os meus amados irmãos, um jovem a qual estava diante da presença do Senhor, aí brinquei com o Senhor, e o Senhor usou um jovem, que na época era evangelista, e hoje ele é pastor pela misericórdia de Deus, ele meteu o dedo na minha cara e falou, basta, e nesse tempo eu estava loucão, eu falei, maluco, sai daqui, está roubando minha brisa, está louco, o Senhor não é doido de fazer um negócio comigo não, aí ele falou, basta, aí o que acontece meus irmãos, ele saiu da minha presença e falou, assim me diz o Senhor, chega, basta, irmão, não passou um dia irmão, eu estava entre a vida e a morte no hospital, eu caio de uma altura baixa, muito baixa, bati minha cabeça numa pedra de pararepífero, aí o que acontece, fui levado ao hospital, o médico falou que não tinha jeito, falou que ele não atendia a pessoa desse jeito, dessa forma, aí fui levado para o tiro de Setúba, onde eu passei dois meses ali internado entre a vida e a morte ali, aí foi arrancado, os irmãos podem ver, foi arrancado a massa cefálica da minha cabeça, onde a medicina, onde o médico, o homem, falou que não tinha mais jeito, mas Deus estendeu a mão poderosa e me arrancou dali e mostrou para muitos que ele é Deus, né, eu era um jovem a qual vivia jogada no mundo das drogas, no mundo da criminalidade, né, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, o Senhor me resgatou, mas o que acontece, eu acabei brincando com o Senhor e fui parar na UTI entre a vida e a morte, meus queridos irmãos, mas hoje eu sou grato ao Senhor de estar vivo, porque muitos que estão dentro da igreja estão brincando com o Senhor, mas eu creio e acredito que através desse meu testemunho vai chegar em muitas vidas, vai ser alcançada através desse meu testemunho, eu me emociono de estar contando esse testemunho, por quê? Porque muitos jovens estão dentro da casa do Senhor, estão brincando de ser crente, né, mas eu sou grato a Deus, por essa rica oportunidade a qual Deus me concede, né, meus queridos amados irmãos, a todos vocês que estão ouvindo, irmão, você, irmão, pelo amor de Deus, se você está brincando com Deus, irmão, para, brinca com a boneca do seu filho, com o carrinho do seu filho, mas não brinca com Deus, né, meus amados irmãos, porque assim, eu pensei que podia brincar com Deus, irmão, mas Deus mostrou para mim que Ele é Deus e nós não somos nada, irmão, foi arrancada uma massa cefálica da minha cabeça e eu fiquei ali onde a medicina chegou até mim e falou, para esse moço não tem mais jeito, foi onde Deus estendeu as mãos dele e falou, mostrou para a medicina que a medicina não é nada, você vai dizendo que o Senhor ainda tem a última palavra, então, meus amados irmãos, vocês que estão na presença do Senhor, pelo amor de Deus, todos vocês que estão ouvindo esse canal, irmão, preste muita atenção, irmão, no que você está fazendo dentro da presença do Senhor, porque com Deus não se brinca, irmão, irmão, hoje eu estou aqui, irmão, pela misericórdia de Deus, irmão, aleluias, louvado e exaltado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor vai falar que passará céu, em Mateus 24, verso 35, passará céu, passará terra, mas a minha palavra não passará, então, querido, a palavra do Senhor, ela não há de passar sobre a sua vida, mas antes de se cumprir todas as promessas que o Senhor tem falado para ti, mas para isso você tem que se posicionar, que você não venha brincar com esse Deus, irmão, com esse Deus, que esse Deus é verdadeiro, esse Deus existe, irmão, você não pode ver Ele, mas Ele existe, e, irmão, é assim, irmão, eu estou aqui muito emocionado, irmão, porque eu tive essa chance, tive essa oportunidade, irmão, quantos jovens estão partindo aí, sem salvação, que teve a oportunidade, mas não quis aceitar esse Deus, mas você está vendo, é pela misericórdia de Deus, irmão, que Deus ainda existe, aleluia, e que Deus ainda, aleluia, a Bíblia vai dizer que Ele ainda é o mesmo ontem, em Hebreus, capítulo 3, verso 8, você vai dizer que Ele é o mesmo ontem, você vai dizer que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o eternamente, ou seja, o Senhor nunca mudaste, ou seja, muitas das vezes, eu e você que muda, irmão, né, mas eu dou graças a Deus, irmão, eu dou graças a Deus, aí eu estava diante a pesquisa do Senhor, muitas das vezes, eu ia pagar do Senhor, cheirado, alcoolizado, mas só que o Senhor usou um profeta para vir falar comigo, eu peguei e falei, que nada, você está louco, Deus não é doido de fazer um negócio comigo, não, e falou, o Senhor vai mandar falar para você, diz o Senhor para você, basta, chega, irmão, estava na pesquisa do Senhor, irmão, uma hora estava firme, outra hora, estava cheirando cocaína, fumando maconha, diante da pesquisa do Senhor, o Senhor usou um vaso, um profeta, para falar comigo, basta, chega, e é como você está vendo aí, a minha cabeça amassada, foi arrancada a massa cefálica da minha cabeça, mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, irmão, já faz mais de dez anos que aconteceu isso, aleluia, e como eu e vocês somos seres humanos, bateu aquilo, aquilo a vontade de fazer a cirurgia, aí veio um pastor meter o dedo na minha cara, falou, assim, diz o Senhor dos Exércitos, manda falar para ti, homem, tu sente o desejo de fazer uma cirurgia nessa cabeça sua, mas se tu fizer, vai piorar a situação, irmão, como você está vendo aí, irmão, está amassado, completamente amassado, irmão, eu já senti o desejo de fazer um tratamento na minha cabeça, mas o Senhor não quer, irmão, o Senhor quer eu desse jeito, irmão, irmão, eu tenho uma parte do meu corpo, irmão, do lado esquerdo, irmão, paralisado, irmão, por causa dessa cirurgia, desse acontecimento, desse acidente, a qual me levou entre a vida e a morte, aleluias, irmão, mas só que o Senhor Jesus Cristo, Ele está no controle de todas as coisas, e o Senhor falou que através da minha vida, que através do meu testemunho, vidas vão ser alcançadas, e eu creio, irmão, e acredito, irmão, muitas das vezes, eu pregando a palavra do Senhor, irmão, muitas pessoas, irmão, não dão nada por mim, irmão, fala, quem é esse homem aí, quem é esse moço aí, eu estava bebendo, estava cheirando, agora está dando, querendo te dar um santo, irmão, mas pela misericórdia do Senhor, irmão, que todavia, irmão, o Senhor venha crescer na minha vida, na sua vida, e que eu e você venha diminuir, a palavra do Senhor vai dizer em João, capítulo 3, verso 30, que o Senhor cresça aí, que nós diminuímos, então, irmão, que você venha diminuir, irmão, na presença do Senhor, porque diante a presença do Senhor, não tem grandão, irmão, aleluia, porque o único que tentou ser grandão, na presença do Senhor, o Senhor lançou ao abismo, então, irmão, e outro, irmão, não queira ser melhor do que ninguém, irmão, não queira ser melhor do que ninguém, irmão, só para você ter um terninho bonitinho, um sapatinho bonitinho, não pensa que você é melhor do que seu irmão, não, não, irmão, não pensa isso, irmão, somos todos iguais, irmão, aleluia, irmão, me sinto muito emocionado, irmão, de estar contando esses testemunhos, e ter essa oportunidade, a qual o Senhor me concede, que são poucos, ter essa oportunidade, essas chances, sou grato a Deus, você pode ver, irmão, que afetou até na minha fala, irmão, mas o que acontece, toda a vida, irmão, eu estava diante da presença do Senhor, muitas vezes, a palavra presença do Senhor, alcoolizado, cheirado, pregando a palavra do Senhor, brincando com Deus, irmão, mas chegou uma seta feita, irmão, o Senhor foi dando corda, chegou essa vez, que o Senhor falou, basta, chega, irmão, eu fui parar, no hospital, entre a vida e a morte, irmão, fiquei dois meses, internado, onde a medicina falou, basta, acabou para esse moço, não tem mais chance não, irmão, mas o Senhor vai dizer, irmão, que ele ainda, onde acontecer qualquer coisa, ele tem a última palavra, ele dá a última palavra, irmão, então eu creio, acredito, irmão, que muitas coisas o Senhor vai fazer na minha vida, na sua vida, que vai estar desse lado aí, ouvindo esse canal aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmão, vou repetir de novo, irmão, com esse Deus, irmão, pelo amor de Deus, eu te peço, irmão, está aqui um testemunho vivo, irmão, não é história de Karoshi, irmão, é um testemunho vivo, irmão, aleluia, é um moço, a qual, passou pela situação, passou pelo vale da sombra da morte, está aqui contando, esse testemunho para você, que está aí, dando seu outro lado, ouvindo, eu creio, eu creio que vidas vão ser transformadas, através desse testemunho, vidas vão, vão parar o que está fazendo, e vão se prostar adiante aos pés do Senhor Jesus, porque, o seu adnusizem, Felipense, no seu capítulo 2, no seu verso 10, que todo joelho, que todo joelho se dobrará, e toda língua se confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, então, irmão, para tudo, irmão, que você está fazendo aí, irmão, e vem para a presença dele, irmão, vem para a presença dele, que ele quer te dar, irmão, salvação, irmão, irmão, esse namoradinho, a qual você, coloca ele em primeiro lugar, acima de Deus, mas, irmão, o único que pode dar salvação para você, irmão, fica sabendo que é esse Deus, irmão, que pode te salvar, é só Deus que vai te poder te salvar, irmão, é você cair numa cama de rodas, daí é o Senhor que vai estender a mão dele, vai te levantar, porque ele ainda é Deus, irmão, eu agradeço muito, irmão, de verdade, agradeço muito, e hoje eu vi que com o Senhor, não posso brincar, irmão, no momento a qual eu caí, irmão, eu estava alcoolizado, aí acabei caindo, batendo a minha cabeça, numa pedra de paralepíbedo, foi de uma altura muito baixa, e aonde ali, irmão, eu encostei na parede ali, eu vi ali meus olhos saindo para fora, o meu braço entortando, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo, Jesus, e ali não tinha ninguém para poder chamar, aí eu tomei, caí, irmão, na altura muito baixa, irmão, e acabei batendo a minha cabeça, irmão, e fui levado às presas para a UTI, irmão, para o hospital, onde passei dois meses internado ali, aonde muitos ali, irmão, o médico chegou ali, até o meu irmão ali, falou, morreu Michel, o meu irmão entrou em desespero, mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, aquele a qual o Senhor fez a promessa, aleluia, o Senhor ainda é fiel para poder cumprir, e aqui está um testemunho vivo, a qual vocês estão ouvindo aí, sou um moço a qual não nasci no besta evangélico, muitas das vezes, eu era um moço, um rapaz que traficava, cheguei a traficar há muitos anos, e aí depois, fui resgatado pela honra e misericórdia do Senhor Jesus, vim para a presença do Senhor, aí uma certa vez, comecei a ir para a presença do Senhor, me batizei, fiquei firme, há uns tempos eu saí, comecei a brincar com Deus, comecei a beber, comecei a cheirar, muitas das vezes pregava o evangélico cheirado, e ali, o Senhor usou um profeta, um evangelista, hoje ele é pastor pela misericórdia de Deus, ele falou, Barça, chega, mas só que ali, eu não dei crédito, né irmão, eu falei, que nada, você está louco, Deus não é louco fazer um negócio desse comigo, não, fui ousado ainda em falar, mas Deus é Deus, irmão, aleluia, e você não, somos nada, somos pó, somos cinza, irmão, mas o Senhor, a qual, feita a promessa para mim, que está no controle da minha vida, está no controle da sua vida, ele estendeu as mãos fortes, as mãos poderosas dele, e mostrou que é ele que faz, que o homem não é nada, o homem não faz nada, com os próprios braços, com a força do braço, o homem não pode fazer nada, porque assim irmão, hoje eu me encontro em uma situação muito difícil, né, tomo remédio controlado, mas, pão e glória do Senhor Jesus Cristo, sem eu ter me sustentado, sem eu ter me guardado, sem eu ter me livrado, tenho dois irmãos, evangélicos, minha cunhada também é evangélica, mas irmão, tem um moço, a qual eu moro aqui, do meu lado aqui, todas as igrejas que ele ia, ele colocava defeito, e hoje ele está passando uma situação muito difícil também, hoje ele viu a mão de Deus, ele viu que não pode brincar com Deus, está todo quebrado, sou muito grato a Deus, no começo, que aconteceu isso aí, teve uma missionária, um diálogo, que sempre estava aí na minha casa, orava por mim, irmão, você quer ver nesse sol de rachar, irmão, eu estava com a cabeça toda encoberta, irmão, caí em depressão, irmão, mas só que teve uma pessoa, irmão, que se levantou ao meu favor, e falou, não, nós estamos aqui, vamos estar aqui, orando por você, eu agradeço muito, a missionária Luciana, Jaco e Ednei, a minha pastora Débora, que ora muito pela minha vida, irmão, e eu sou grato ao Senhor, irmão, amém, meus irmãos, a todos que estão desse outro lado aí, ouvindo esse testemunho, que possa dar mais crédito à palavra do Senhor, né, irmão, você está aí, irmão, você está vendo aí, irmão, é um testemunho vivo, irmão, aleluia, eu tenho toda a autonomia, irmão, toda a autoridade, irmão, para poder estar falando aqui, irmão, não é igual ao mundo, vocês estão passando por cima do altar, e dando testemunho aí, historinha de carochinha, aqui não, irmão, aqui quem está falando é um, é um moço a qual passou pela situação, irmão, pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai nos dizer em Salmos 23, no verso 4, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vale e teu cajado me consola, então, irmão, o Senhor, irmão, o Senhor é o teu pastor, que todos que vão desse outro lado aí, possam pegar, irmão, possam servir, possam servir, irmão, possam estar edificando a vida de todos que estão desse outro lado aí, irmão, e assim eu já agradeço, irmão, a minha oportunidade, Deus abençoe a todos. Canal Semeando Vida, Deus dá o crescimento, a semente que é plantada em terra boa, deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, e ative as notificações, para receber mais conteúdos, que irão abençoar a sua vida, até a próxima, e fiquem com Deus.